E olha gente, em Birigui, mãe e filha passaram por momentos de terror neste domingo. Um vigilante de 37 anos estuprou a esposa na frente da filha de apenas 2 anos de idade. Mas o detalhe é que ele também fez a menina refém. Deixa eu conversar ao vivo com a repórter Jéssica Tabas, que tem as informações pra gente. Jéssica, bom dia pra você. Onde foi esse crime? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. É realmente um caso muito chocante, viu? O crime aconteceu na própria casa da família, no bairro Jardim Primavera. A polícia chegou até o local depois de receber uma denúncia de briga do casal. A mulher estava na janela quando os policiais chegaram e ela disse que estava tudo bem, tudo já estava resolvido, mas na verdade ela estava sendo ameaçada a dizer isso. E sabe como? O marido, o próprio marido, estava fazendo a filha de 2 anos refém com uma faca de cozinha no pescoço, essa que a gente está vendo aí na imagem. Logo de cara, claro, os policiais desconfiaram dessa desculpa e insistiu pra que a vítima abrisse o portão da casa. Ela então foi de encontro com os policiais e acabou confessando que minutos antes havia sido estuprada pelo próprio marido na frente da criança depois de pedir a separação. Logo em seguida, a polícia invadiu a residência e acabou começando a fazer uma negociação ali com o suspeito. Ele então em seguida acabou liberando a menina. Por sorte, a criança não teve ferimentos. Já o suspeito, claro, foi preso sim em flagrante por estupro, cárcere privado e violência doméstica. Ele foi levado pra cadeia pública de Penápolis, já as vítimas passaram por exames no IML. É com você aí no estúdio. Tá certo, Jéssica. O que deixa a gente bastante revoltado era o segundo caso envolvendo brigas em relacionamento que sempre acabam terminando de uma maneira terrível. Na semana passada, a jovem de 19 anos levou 30 facadas de um ex-namorado que não aceitava o fim de um relacionamento e também tinha uma criança, um filho envolvido nessa história. Hoje, a Jéssica traz esse caso de Birigui, um homem que estupra a mulher em frente a uma criança de 2 anos de idade, ainda pega uma faca e faz a criança refém. Onde a gente vai chegar com casos como esse? Cada vez mais crimes passionais movidos pela paixão em excesso, misturados com o ódio e misturados também com a falta de controle das pessoas. Casos complicadíssimos que têm se repetido cada vez mais aqui na região. Por isso, gente, a importância da denúncia, né, Jéssica? Tem algum problema envolvendo o marido, envolvendo o namorado, o companheiro? Avise a polícia, realmente faça a denúncia para que você consiga evitar problemas como esse que nós contamos agora. Jéssica, obrigado pelas informações. Um bom dia pra você.